É o Miranha, solta a teia, vai! O Coringa me roubou, então agora corre e vai Chamei o Miranha e te pegar ele vai Não adianta tu correr e nem se esconder Que o Miranha ele vai pegar você Que o Miranha ele vai pegar você Só sou amigo da vizinhança Roubou no meu bairro, com certeza vai encanar Capitão entrando em uma briga Capitão espera que eu também quero bater O Miranha tá demais, tá dando vários mortais Ele passa na rua, visto o bandido lança sua fé e prende o rapaz O Miranha tá demais, tá dando vários mortais Ele passa na rua, visto o bandido lança sua fé e prende o rapaz Sou amigo da vizinhança Roubou no meu bairro, com certeza vai encanar Eu não consigo ver uma briga Aqui eu logo corro pra poder bater em você Sou amigo da vizinhança Roubou no meu bairro, com certeza vai encanar Eu não consigo ver uma briga Aqui eu logo corro pra poder bater em você Sou só amigo da vizinhança Sou amigo da vizinhança Roubou no meu bairro, com certeza vai encanar Capitão entrando em uma briga Capitão espera que eu também quero bater O Miranha tá demais, tá dando vários mortais Ele passa na rua, visto o bandido lança sua fé e prende o rapaz